Salve galera, bem-vindos a canal de paraquedismo, tamo aqui em Boituba, Domingão, já tá bonito pra caramba, vamos se jogar do avião, a próxima vítima é a Adriele, maluca, tá ansiosa assim aí moça, tudo bem? Tá nervosa? Eu também, cara, tamo junto, isso aí. É mais fácil que andar de bicicleta, mais fácil fazer em miújo, mais fácil, mais divertir pra caramba, o importante, mano, o importante. E aí maluca, vambora, com ganasta. E aí 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 E aí